O filme Os Aventureiros já lançou no cinema! Coloca sua roupa de aventureiro e se prepara para a maior aventura de todas, mas somente nos cinemas! A roupa de super aventureiro, eu não poderia estar mais feliz com ela. Eu acho que no todo, né? Muito feliz com tudo. Acho que esse momento de gravar um filme para o cinema já impulsiona, a gente já proporciona que a gente fique muito feliz. E eu não poderia estar mais feliz com essa roupa de super aventureiro, que a única coisa que tem a ver é que ela cobre praticamente o corpo inteiro. E também eu acho que ela passa muito essa coisa de herói, né? Não só por cobrir o corpo inteiro, mas por essa coisa dessa máscara, dessa mobilidade, da velocidade, do jeito que ela chega nos aventureiros, eu acho que não poderia estar mais feliz. É uma emoção, assim, indescritível. No dia que a gente recebeu o convite para fazer o filme, a gente estava junto, né? Eu, Carol, Bia, Gi, o Lucas apresentou o convite, apresentou a proposta. E a gente começou a chorar por vários motivos. Eu demorei muito para poder ter uma representatividade no cinema. E eu fico muito feliz que agora os aventureiros à origem possam estar proporcionando para as crianças que vão assistir esse filme se sentirem identificadas e pensarem que também podem ser heróis, como eu, um dia, consegui pensar isso. E fazia chorar muito agora, já me emociona de novo. E eu tenho certeza que até a estreia do filme vai fazer chorar muito mais. A Via Láctea, que é a nossa galáxia e onde fica o nosso bom e velho planeta Terra. Lucas! Claro! Eu encontrei um lugar bem mais legal que esse planetário. Aqui era o laboratório do Honório Flaxman. Honório quem? Aquele cientista que desapareceu mês passado. O que foi isso? Quem são essas pessoas? Eu acho que essa aqui é uma... Dimensão diferente. Quem são vocês? Você é o Honório? Eu jurava que você tinha, sei lá, 87 anos, porque o Honório é muito nome de idoso. É tipo o Algo ou o Gregório. Você sabe como é que faz para a gente voltar para casa? Este ano... As Pedras do Poder são a única maneira de gerar energia suficiente para a máquina. A Maior Aventura! É o Porcão. Depois dele é a Floresta do Perigo. Ótimo nome. Muito legal mesmo. Acontece... O caminho está cheio de armadilhas que os antigos guardiões colocaram. Oi, esquisitão. Quer me imitar? Então imita essa. Na tela grande... Ai, não! Para! Eu fico bem de azul. Lucas Neto, Giovanna Alparone, Beatriz Couto, Carol Alves e João Pessanha. Todo grupo de super-herói tem que ter um nome. Pois Aventureiros! Julho, somente nos cinemas.